Piuí na TV, oferecimento Supermercado Estalo. Sua família merece o melhor. E pra você que pensou que ele não vinha, ele veio sim. Daniel Polcar, o Oráculo do Alto, abre o nosso bloco de variedades de hoje, contando o que rola na cidade. Bem Luciano, hoje eu trago quatro assuntos em destaque. Vamos ao primeiro. A Prefeitura de Piuí já começou a convocar os classificados no concurso público realizado em janeiro. De início serão convocados os 321 classificados constantes da listagem definitiva. Mas esse número pode chegar até 500 até o final da administração Marcinho Contador no próximo ano. Portanto, fique atento. Os primeiros profissionais chamados serão os do setor de educação. Agora a notícia da saúde. Os estabelecimentos do setor de saúde, ou seja, hospitais, farmácias, consultórios, médicos e odontológicos, além de clínicas e laboratórios, tem até o último dia do mês, que seria 30 de março, para implantar o PGRSS, que é o Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde. É uma exigência legal do Conselho Nacional do Meio Ambiente e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O PGRSS, na verdade, é um plano de manejo e eliminação do lixo produzido pelo setor de saúde. Piuí hoje possui cerca de 150 estabelecimentos que têm que ter esse PGRSS enquadrados nessa categoria. Mais uma, anote aí. Uma boa notícia. A Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco acaba de autorizar a liberação de mais R$ 1.600.000,00 para as obras da Estação de Tratamento de Esgoto em Piuí. A verba, solicitada pelo prefeito Marcinho Contador durante viagem a Brasília em outubro do ano passado, deve viabilizar a conclusão da primeira etapa da Estação de Tratamento, prevista para o mês de agosto. E vamos ao nosso destaque final, que vai para a ONG Vida Animal. Criada há cerca de um ano e meio em Piuí, ela assiste hoje cerca de 30 cães secolhidos nas ruas da cidade. A ONG, que é presidida por Giovanna Mota, já encaminhou cerca de 50 animais para adoção. Vida Animal funciona em um sítio no bairro Bela Vista e possui sites na internet para quem quiser saber maiores detalhes. Vale a pena anotar www.vidaanimal.org.br E muito bem, por hoje é só. Fique agora com o PTV Esporte com o Donald Ulisses, que conta tudo sobre o primeiro campeonato do Centro-Oeste Mineiro de Jiu-Jitsu, que acontece em abril. Por hoje é só, meu muito obrigado, um grande abraço e até a próxima semana.